No espelho fixo meu olhar De mim vou me afastar E ver o que realizar Parar de fantasiar Mas os dois vão se mesclar Na confusão vou entrar Me prosseguir a julgar E nesse limbo afundar Parar de fantasiar O espelho fixo meu olhar De mim vou me afastar E ver o que realizar Parar de fantasiar Mas os dois vão se mesclar Na confusão vou entrar Me prosseguir a julgar E nesse limbo afundar Parar de fantasiar 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 O espelho fixo é o olhar, que nem vão me afastar E ver o que realiza, falar de fantasia Mas os dois vão se mesclar, na confusão vão entrar E prosseguir ajudar, me recebendo a tua E prosseguir ajudar, me recebendo a tua